E aí, gente, tudo certinho? Júnior é por aqui? E aí, pessoal, me falando... O que foi? Trancou? Não, é pra eles verem como eu tô boa de voz. Eu entendo falando... Todo mundo viu, ninguém é surdo. Mirelle, Mirelle Sirene. Não, mas então, entendeu? Eu tô forçando assim pra mostrar como minha voz tá boa agora. Não tá mais fanha? Não tô mais fanha, não tô mais rouca. Minha tosse, tipo... Tá mais louca? Júnior! Palhaça. Não, palhaça é tu. Fala. Tô peladão, tô peladão, tô peladão, tô peladão. E eu tô sem sapato. Pois é, como vocês viram, a gente não fez muita coisa desde o episódio passado. A gente queria ter minerado essa semana, mas não deu. Toda semana a gente quer minerar. É, a gente fala sempre pra minerar, mas é aquilo que eu falo. Nunca dá tempo. Tendo 10 vídeos por semana pra gravar no meu canal, fora os canais, os vídeos da Mirelle, não sobra tempo. A gente já tá sempre envolvido com alguma coisa. E essa semana eu tava mais envolvido com a trap de Enderman lá no mapa das aventuras de um casal Minecraft. Então aquilo é uma coisa que me tomou muito tempo essa semana, que eu queria acabar pra segunda-feira, mas acredito que não vou. Mas eu tô me dedicando a ela e daqui a pouco eu me dedico aqui. Deixa eu dar um recado pra vocês. muito legal, porque eu vejo que muita gente não sabia e tinha vontade de como criar um servidor multiplayer com o mod do McQuieters pra poder jogar com os amigos, da mesma forma que eu jogo com a Mirelle aqui. Então eu fiz um vídeo essa semana, na quarta-feira, ensinando como fazer esse servidor. O link do vídeo vai tá pipocando aí na tela. Se eu lembrar de editar, senão vai tá na descrição do vídeo com certeza. Então quem quiser fazer um servidor com o mod do McQuieters pra jogar com os amigos, só seguir o tutorial que é bem tranquilo. E é bem divertido. É, deixa eu fazer o seguinte, antes que eu me esqueça, já vou botar esse capacete. Tinha esses, tinha esses carnes de rato morto aqui na frente, eu não sei o que que morreu aqui pra dropar, que vez em quando tem bicho que dropa carne de rato, né? Mas tinha três carnes de rato aqui fora. A única coisa que eu fiz nesse episódio foi aquilo lá em cima. O que que é aquilo? Aquilo é um guarda-chuva. Oi? Oi, tudo bom, Mirelle? Como é que vai? Tudo. Tudo. Como assim? É hashtag o Junior vai pra lua, aquele lá? É um guarda-chuva. Como guarda-chuva, Junior? Guarda-chuva, já viu que a gente sai na rua quando tá chovendo pra não se molhar? Já, mas aquilo não tem nada a ver com guarda-chuva. Não parece um guarda-chuva? Claro que não. Eu não sei fazer pixel art. Olha, só... Não gostou da minha pixel de guarda-chuva? Gente, para, aquilo ali é uma plataforma, o máximo. Ah, o máximo, tia, o máximo? É o máximo? Acho que a maioria do pessoal aqui não conheceu, eu sou o máximo. Eu sou o weasel. Mas, então, claro que só pra nos contrariar... O quê? A gente acabou de gravar o vídeo e nasceu o cavalo que eu queria que nascesse. Óbvio, sempre acontece isso. Normal. Que eu chamei de Ebony and Ivory. Ai, que fofo! Por ser preto e branco. Certo, muito lindo. Que é Ebony e Marfim, pra quem não conhece, música é as teclas do piano, tá? Sim. Então, eu chamei ele de Ebony and Ivory, que a gente vai usar ele no episódio de hoje. Tá, posso subir lá rapidinho? Pode, pode até subir demorado, se quiser. Eu tenho que fazer uma armadura pra mim, só que nós não temos ferro, então eu tenho que reaproveitar. Ah, então. Ah, não é que legal. Ó, eu consegui pegar dois ferros lá em cima, que estão perdidos. Eu vou usar esses peitoral de ouro mesmo. Eu também vou usar, porque o meu tá quase quebrando. Dos. Dos, dos, dos. Eu vou ter que fazer pelo menos uma calça. Eu vou ficar sem bunda. O que que tu sete... Você vai ficar sem bunda, como é que é? Que sem bunda? Não sei, tu só vai ficar sem bunda. Eu tenho que fazer uma calça. Ah, isso aqui. O que que tem aí que tu... Eu vou ficar sem bota, tá? Foi o que eu falei. Ah! O que que tá quase acabando, teu? Tipo assim, eu achei um elmo no meu baú, que eu peguei antes da gente começar a gravar. Tá. Tipo, quase quebrando. Tá. O meu peitoral tá quase quebrando, que daí eu vou botar o de ouro também. É, o peitoral e o elmo. Tá, então tu não precisa fazer bota? Não, minha bota tá boa. Tá, então eu vou pegar esse restinho de ferro que tem aqui e vou fazer uma bota pra mim. Uhum. Eu vou reorganizar os meus negócios aqui, o meu inventário todo, já que, né... Eu precisava de mais uma... Acabou dando aquela meleca toda no último episódio. Eu vou fazer o seguinte, enquanto tu faz suas coisas aí... Ah, eu já acabei aqui. Deixa eu tirar os cavalos lá do lugar. Minha bicha já comeu de novo. Deixa eu levar os cavalos. Isso é muito culoso. Pra outro lugar. Ah, vamos pegar tu primeiro. Vocês esperem aí que... Tu fez alguma coisa pra mim? Eu? Não. Então por que tu perguntou se eu tinha não sei o que, não sei o que lá? Tu fez pra ti? Tá. Ah... Vamos fazer o seguinte. Vamos falar em português? Caramba, só sobrou duas barras de ferro. Sim. Júnior. Por que? Eu te perguntei se tu queria. Eu disse que eu queria um capacete. Não, mas tu falou que tu pegou um capacete lá no teu negócio. E tava quebrando, Júnior. Ah, tá. Mas capacete não vai te dar tanta vida. Tá, eu vou ver. Faz um capacete de ouro. Não. Eu não preciso gastar ouro pra isso. Faz de couro, faz de... Não vou fazer, chega. Faz um capacete de couro. Olha, a gente não tem mais nem ferro pra fazer nossas inchadas e não inchadas. E picareta. Mas aí não sei que minerar. Olha como esse cavalo é lento. Ele é bonito, mas é muito lento. É muito lento. Fala mal. O pessoal pediu pra gente fazer um abecedário de escorpião. Pois é, muita gente perguntou por que tu não botou de Y o nome do... Eu não lembrava se o Y tinha morrido ou não. O Y matou ele bugado. Eu não sei do que tu tá falando. Eu sei do que eu tô falando. E daí pra não ter problema de ter dois Ys, eu botei outra letra. Que eu tinha certeza que a gente não tinha. Nós tinha que fazer... O pessoal, muita gente falou pra gente fazer aquelas armaduras de escorpião. Ah, eu sei. Verdade. Só que o problema das armaduras de escorpião é que a gente não tem escorpião suficiente pra gente ter esse monte de coisa. Ah, Mi. Oi. Tudo bem? Que cavalo tá pulando? Que cavalo que tá pulando? O que eu tô? Tá doido. Olha só. Ah, já aconteceu isso comigo também. Desce. É um saco. Daí a nossa tela fica toda... Ih, assim. Pronto. Deu. Fala, meu. Tá. Agora... Agora. Pra quem já entende um pouco de Mock Creatures... Hum. A gente vai buscar a zebra. Ah, legal. Tá. Então, o seguinte... Hum. Vai tu com o cavalo. Tá. E eu vou com... Eu vou pegar a zebra. Tá. Mas como é que tu vai fazer isso? Ah, eu vou a pé. Ah, tá. Ah, tu tinha razão na história das coxinhas. Eu sempre tenho razão. Junior, não abusa. Então, o negócio das coxinhas. Que teve uma... Acho que uma inscrita que falou... Ah, teve uma hora que as tuas coxinhas sumiram no vídeo. Não passa pela porta, né, cabeça? Ué. Você tem que pular. E daí eu falei, como assim? Como assim? E daí realmente, quando a gente monta no cavalo, sai ali a fome. Sim, é por causa dessa textura que eu não tenho... Por isso que minhas coxinhas sumiram, tá? Só pra deixar registrado. Tá, então vamos lá. Você lembra onde tá a zebra? Claro que não. Porra, eu falo pra ti... Você pergunta o idiota que ele faz? Eu falo pra ti que tem zebra, tu não me escuta. Fica repetindo. Tem zebra, tem zebra. Eu que falo. Não. Sim. Vamos lá. Bom, continuando. Tá nascendo um monte de árvore aqui por causa dessas árvores que ficam polimizando. Ficam o quê? Polimerizando. Oi? Oi. Aqui tem um peixe. Onde? Aqui. Caramba, um peixe. É, pulou pra fora d'água. Que bizarro. Peguei. Ok. Polinizando. Eu gostei da sugestão que uma escrita deu. Que é pra pegar um... Um passarinho amarelo e colocar o nome de Piu Piu. Ah, mas aí vai ter que ter o Frajola. É, mas aí tem que pegar mais gato. Exato. Perguntaram se a gente queria pegar gato pra fazer a Miche e o Boris e me caiu na série. Eu falei, olha, se de repente a gente até achar gatos que lembrem ele, sim. Agora eu não vou pegar, sei lá, um gato branco e chamar de Miche, por exemplo. Nossa, a fome tá acabando muito rápido. Só se for gato parecido. Oi? Oi, tudo bom? E o que é que tu falou? A fome minha tá acabando muito rápido. Ué? Tu tá muito comendo ou não, gordo? Pois é, não me alimentam. Ah, sim. Tu nem acabou de comer bife, né? Não, não sei do que tu tá falando. Essa fala é minha? Usurpador de falas. Olha esse cavalo que nós soltamos na natureza. Tá anoitecendo. Ah, ele adora falar essas coisas também. Isso é muito irritante. Tá anoitecendo. E tu trouxe cama? Eu não. E a gente tem cama aqui? Não sei, deixa eu ver. Ai, céus. Não. Não temos? Não temos. Tá, Júnior, a gente vai ter que amarrar a escala. Então assim, ó. Pega essa maçã. Eu vou te jogar, tá? Vamos. Pega a maçã. Peguei. Agora em cima desse cavalo tem que dar maçã pra zebra. Ai, como é que eu vou dar maçã pra zebra? Aí eu vou poder pegar ela e a gente vai sair correndo. Ai, 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 Júnior. A gente não pode perder esse cavalo no meio da noite. Olha ali o que... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Tem esqueleto. Meu, tem... Ah, Júnior. Tá lá, zebra na água. Mata ele, mata ele. Mata ele enquanto eu pego a zebra. Tá, vai lá. Como é que tu vai pegar a zebra? Como é que eu vou pegar a zebra? Pega, pega. Júnior, eu tô em cima do cavalo, ele vai afundar. Eu não vou conseguir. A zebra vem vindo. Vai com a maçã. Eu mato o zumbi. Ó, Júnior. Júnior. Ai, Mirelli. Não consigo. Júnior. Tá. Tem outra maçã? Não, come uma maçã. Tu tem outra maçã? Tu comeu. A Ebony comeu. É uma pateta. Júnior, toma todo a Ebony, Júnior. Júnior, que cocôzão que tu fez? Eu não fiz nada. Claro que fez. Deixar morrer aqui, ó. Charopa. Olha, olha o que tu fez, Júnior. Eu não consigo agora pegar o cavalo aqui. Ai, ai, ai. Tem que eu fazer tudo. Mas credo, Júnior. Pelo menos ela fez alguma coisa de quem pensa um pouquinho. O que? Pegou ela com... Salpa a Ebony. Ah, tá, Ebony. Volta pra cá. Volta. Fica na terra. Terra. Tá, então assim, ó. Pera aí. Eu vou ter que ir lá pegar outra maçã. Eu vou tentar pegar essa... Eu vou quebrar essa árvore aqui, ó. Ai, eu não acredito que tu veio com apenas uma maçã, gente. Eu não posso pegar a Zebra com laça pra trazer ela pra terra? Ah... Pode. Ai, por que que tu não sugeriu isso antes? Pra ficar mais divertido. Oh. Tá, ô. Divertido. Ô, Ebony, volta pra cá. Vem, Zebra. Vem, sua zebra idiota. Ai, vou te contar. Se a gente... Não, só faltava a Ebony morrer. Ou a Zebra morrer. E não, e por que que tu ainda não iluminou tudo isso aqui? Pra ficar mais divertido. Júnior, tu já foi mais cauteloso, sabia? Para. Zebra. Volta. Ô, Júnior. Oi. Cria aí um poste, um negócio. Calma. Eu não tenho... Eu não trouxe. Tu acha que eu saio com tudo e que saio com tudo é tu, Mirelle. Como é isso? Ela caiu. Chupete, socorro. Ela caiu. Calma. Calma. Fica aí. Fica aí. Ah, Mirelle pateta. E eu, sua pateta, gente? Tu caiu no buraco? Não interessa. Eu tô... Ué, a Ebony ficou... A Zebra ficou presa com quem? Calma. Tá, e vocês ficam tudo aqui. Tudo aqui, tô cuidando de vocês. Calma. Eu tô tentando pegar maçã aqui nessas árvores. Tá. Vamos ficar com elas presas. Ó, pegou, 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 pegou. Pegou. Peguei? Pegou. Aqui. Pega aí. Tá. Tá. Agora sobe na Ebony. Nossa, que dificuldade. Também acho, Júnior. Que dificuldade. Calma a Zebra agora. Agora a gente pega a maçã. Na maçã, a gente dá pra Zebra. A gente escolhe o nome. Vai se chamar Zebra. Bem original. Eu ia dizer a mesma coisa. Você chama de Zebra. Aí a gente pega a Zebra. Bota uma cela na Zebra. Tá? Sobe na Zebra. Não, pega. Tá. Tu vai de Zebra? Sei lá, né? Vou de qualquer coisa. Vai de táxi. Idiota. Solta a corda. Não quero ir preso contigo. Tô tentando. Não sei como é que solta a corda. Tô tentando. Volta aqui, Júnior. Tá louco. Você foi preso contigo. Eu vou chegar só amanhã. Na casa. Mas olha aqui, ó. Eu coisei e não funciona. Pera. Solta. Aponta pra ela e solta a corda. Tô, olha aqui, ó. Não acontece nada agora. Ah, que saco. Tá. Vamos. Tá, vamos. Nossa, é muito verde isso aqui. Tá. Júnior, tu não se afasta de mim. Eu vou. Mereço deixar sozinho depois. Ó, Creeper. Ah, Júnior. A gente não pode perder esse cavalo. Creeper. Tem cavalo aqui. Cavalo zumbi. Espera aí. Deixa eu matar ele. Troca de espada. Troca de espada. Espada de pilhagem. A gente pode matar em cima? Pode. Deu slimezinho. Tá, então eu vou tentar matar o slime. A gente não mata os nossos cavalos também. Só não cai na lava. Ah, e agora a gente tá indo pra essa vida e não pensei que eu sempre morro. Olha o Creeper. Ai, céu. Céu, Creeper, tá seguindo a gente. Morto, não pode morrer e perder esse cavalo. Júnior, se eu perder esse cavalo, culpa vai ser completamente tua. Pera aí. Olha a indiada que tu me faz. Aranha, aranha, tá vindo te pegar. Meu Deus, zumbi. Aranha eu mato com espada. Olha o Creeper. Ai, Creeper. Não deu boom. Que bom. Onde deu, Creeper? Vai, Júnior, vai, vem, Júnior. Vamos, eu tô te seguindo. Júnior, não. Júnior, Júnior. Siga em frente. Vamos. Sem palhaçada. A gente tem que chegar. Caraca, tem dois esqueletos pra lá. Ah, meu Deus. Vem, 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 vem. Me segue. Tem dois, três. Tem gang de Creeper. Tem gang de Creeper. Tem gang de Creeper. Vem. Tão te seguindo. Vem, vem. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Vamos, vem, vem, vem. Vem, vem, vem pra cá. Ah, aranha. Tá, aranha tu mata. Mas eu não quero que pegue o meu cavalo. Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Olha, cara. Ah, os cavalos zumbi, cavalos, geleca. Aonde? Atrás da gente, Júnior. Ah, dropou o coração. Dois coração. Muito bom. Conseguiu pegar? Sim. Vamos matar esses slimizinhos. Meu, acho que os cavalos estão sofrendo. A gente tá batendo nos cavalos, Júnior. Não tamo. Eles estão fazendo barulho de sofrimento. Tá, vou deixar esse slime aqui, que é um só. Tá. Vamos lá. Ah, esse cavalo é manco. Ele tá indo pra esquerda. É que nem o carrinho de supermercado. Tá indo pra esquerda. Ó. Mirelle não sabe andar de cavalo. Hashtag de hoje. Eu sei, sim. Tu que não anda de cavalo. Eu ando cavalo desde pequeno. Ó. Ó. Até parece. Verdade. Se tu não conhecer esse meu lado, é porque tu nunca me levou pra andar cavalo. Eu até galopava. Olha, se tu andar de cavalo parecido com o jeito que tu anda de carro... Júnior, olha só. Tu não vem falar mal de mim, não. Porque eu ando muito bem de carro e tu sabe disso. Eu desço montanha e faço um monte de coisa. Não, tem que criar esse de duas cores com a zebra. Ou tem que criar com o de olho de cada cor. Ah, tu vou botar aqui dentro. É um olho de cada cor, não é? Ah, tu quer que eu... É usar olho. Como é que eu vou lembrar? Agora eu não lembro. Ai, agora... Tá, vamos tentar com esse aí. Ah, pelo menos a gente chegou, né? Eu não lembro se é esse ou se é usar olho. Também não lembro. Vamos até o deserto pra tentar matar bicho? Vamos. Quanto ainda dá? Ai, não. Só porque eu tô com as minhas coisas tudo bonitinho. Ai, tu deixou o escorpião lá no templo, né? Sim, depois a gente busca ele. Tá, e tu falou que ia dar comida pra ele. Tu não deu comida pra ele. É, eu tô com o rato aqui, ó. Então dá. Ai, ele aqui, o H vai morrer. Não, o H tá com a vida cheia. De onde? Ele recupera sozinha? Não sei. Ih, já vai amanhecer. Outra coisa que nós temos que fazer é trocar o nome do... Das... Do Guiã. Ah, já tá de dia, nem adianta mais. É, sem graça. Vamos voltar. Ah, teve um inscrito que disse que ficou muito estranha os... As avestruz macho com nome de fêmea e vice-versa. Ah, o que que eu disse pra ele que eu vou dizer pra vocês também. Quando a gente bota o nome na avestruz, é tudo filhote, não tem cor. Tá? Então eles trocaram. Então a ava vai virar Ivo. Ah, 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 ah. E a Eva vai virar ovo. E a Eva vai virar ovo. Então tá. Vai. E a uva? Pode ser uva. Então tá. Perdi minha ava e a minha Eva, eu preciso de outras. Pronto, resolvido. Tá, mas vale lembrar que quando as avestruzes nascem, elas não têm cor. A gente não sabe se é macho ou se é fêmea. É, elas são as satisfadas. Cadê tu? Mais ou menos. Eu tô no deserto matando o Moby. Mentira. Sério. Não. Sim. Como assim? Mas tu tava mandando o nome das avestruzes agora. Junior, tu não tá no deserto. Junior, onde tu tá? Eu tô no deserto matando o Moby. Junior, tu me deixou sozinha de novo e foi embora. Não, Mirelle. É mentira, eu tô vindo aqui na visão panorâmica e não tô te enxergando. Olha, tu tem visão ainda da casa com o Tundercats? É, e tu não tá no meu mapa, por quê? Eu tô, procura. Olha lá pro deserto. Junior. Olha lá pro deserto. Junior. Tô olhando pro deserto. Não, tá me entrando? Não. Acho que tá. Não tô, não. Mais pra frente. Só se tu virou avestruz. Ah, é? Não usei? Não, Junior. Tu não tá aqui. Isso é mentira tua. Tu tá me trollando. Ah, Junior, idiota! Poxa vida! Onde é que tu tava, gurizinho? Um deserto montando mob. Não vou acreditar. Depois eu tenho que ver teu vídeo pra saber. Tá. Assim, ó. Vamos colher aquelas abóboras e vamos começar já a fazer as poções. Ok. Eu tenho que pegar vidro pra fazer as poções. Eu ia contar alguma coisa, mas eu não lembro mais o quê. Ah, deixa eu pegar. Por que não tá nascendo abóbora aqui, amor? Tá nascendo abóbora. Não tá, tá vendo que tem buracos? Sim, porque demora um pouquinho pra nascer, né? Não, demora muito pra nascer. Olha só, tu tá descoizando, tu tá desarando a terra. Que bom. Não tem que arar essa terra. Como não? Por isso que não tá nascendo. Ah, é? Então tá, eu pulo. Pronto. Ah, não tem problema de estar tarada. Mas não precisa tarada. Você tá o quê? Você tem que tarada só pras que... Tarada. Eu tô muito engraçada, Milton. Mirelle, tarada. Ah, não. Ah, tem que tarada só onde tu planta, não onde nasce. Meu Deus do céu. Tá, não, não, não. Chega. Tá. Ah, tem que ter vidro. Mas eu tenho frasco já pronto aqui, eu acho. Não sei. Tenho. Tenho quatro frascos. Tu já repousa os corações aqui no baú? Não, estão comigo. Tu não vai perder? Ah, eu vou fazer eles agora. Tem vidro. Tem vidro aqui. Cinco. Dá seis já, eu já faço. Tá, vamos fazer... Vamos fazer os... Os frascos. Ah, vou fazer já bastante pra ter sobrando, tá? Tá. Tá, então vamos fazer agora as essências pra gente, enquanto não nasce o nosso cavalinho lá. Ok. Ah, eu vou deixar esse slime aqui, depois eu vejo o que eu faço com ele. Ah, more creatures. Eu vou pegar, mas... Eu vou fazer duas de cada, não tem por que fazer... Você vê que o coração eu não uso pra outra coisa, né? Eu perdi uma corda. Tá comigo. Ah, tu roubou a minha corda. Não, eu peguei a corda que tu deixou cair. Não deixei cair? Não deixei cair. Deixa então isso aqui aqui. Isso aqui a comida é peixe, vem pra cá. Tá, eu preciso agora de uma pérola do fim. Eu preciso de uma carne de zumbi. E eu preciso... Carne de zumbi eu tenho lá em cima, tu quer? Do foguinho do nether. O foguinho do nether tava por aqui. Tá. Então assim, ó. Vamos brincar de fazer essências, tá? Tá. Eu tenho que fazer primeiro um foguinho, um coração de fogo e um frasco. Eu vou fazer a essência do fogo. Vou deixar aqui. Eu vou pegar agora uma pérola do fim, um coração preto e um frasco. Eu vou fazer a essência da escuridão. Ah, of darkness. É, eu vou pegar um coração de zumbi, uma carne de zumbi e um frasco. E eu vou fazer a essência do morto, tá? Então são essas três essências que a gente... Olha, pet's name, pet's name! Pet's name, escolhe aí. É o meu Pegasus? Ah... Pode ser. É Pegasus com U, né? Sim. Deixa eu só ver se é a cor certa, se é esse mesmo ou se é o outro cavalo. Tá. Fala pra eu poder coisar aqui. É, é esse cavalo mesmo. Pegasus. Pá, aí vai ser o teu cavalo. Chama do jeito que tu quiser. Ah, Pegasus. Tá. Tá, deixa eu ver como que ele ficou. Deu certo, nego! Deu certo. Oi, que bonitinho! Tá, tu tem que alimentar ele com pão pra ele crescer. Eu tenho pão. Aquele pão que eu comi, lembra? Tá, vai dando pão, então. Tu tem... Tá, tu tem que tirar ele daí agora. Por quê? Tira ele daí. Como? Leva lá com corda. Hum. Ah, te diverte. A gente precisa de mais um. Não, tu fica aí, zebra. Esses barulhos de monte de bicho. Leva pra onde? Ah, pra qualquer uma das baias lá do outro lado. Do outro lado? Isso. Vai me andar, fazer andar com ele até o outro lado. Na tua baia, da tua direita, tá? Hum. Vai ter uns negocinhos pra te prender ele lá no fundo, que é mais fácil. Tá? Prender ele no fundo. É, vira aí a direita. E prende lá no fundo. Tá. Por quê? Porque eu já passei por isso uma vez. E o que que acontece? E o que que acontece? Posso pegar a corda de volta? Pode pegar a corda de volta. Senão tu vai entrar até o fundo e a corda não vai puxar ele. Aí ele fica do lado de fora. Ah, que corda maldita. Não consigo tirar ela. Hum. A gente precisa agora de sela, tá? Nós estamos com poucas selas. Ah, o que fazemos? Disseram que a gente pega a sela com tesoura dos cavalos, tá? Hã? Eu não sei. Só que agora, senão, não temos mais ferro. A gente vai ter que dar um corte. A gente precisa botar a sela nesses bichos. Deixa eu acabar de fazer as poções, tá? Pera aí. Tá, uma coisa... Vamos lá. O teu cavalo... Nós vamos fazer hoje dois cavalos especiais. Tá. A Mirelle vai ter um Pegasus branco e eu vou ter um Pegasus esqueleto. O que foi? Ai, que às vezes trava aqui nesse baú e daí me dá vertigem. Eu passo mal. Tá. Vamos lá. Eu fiz as três essências, tá? Essência do fogo, essência da escuridão e essência do morto. Eu tenho que fazer a essência da luz pra poder fazer o unicórnio. A essência da luz eu tenho que fazer com essas três essências junto, tá? Gasta muito coração. É aquilo que eu falei pra vocês. Mas nós precisamos dessa essência. Então, vou ter que fazer isso. Fiz uma essência da luz, tá? Agora, eu preciso de mais corações. Porque eu tenho que fazer um preto, dois... Duas essências da escuridão e eu tenho que fazer mais uma essência do morto pra mim. Então, eu preciso de mais uma carne de zumbi podre e eu preciso de mais duas pérolas do fim. Tá. Ah, você já botou aqueles lá pra ter mais filhotinho? Botei. Tá, então tá. Então, vamos botar aqui. Eu vou fazer mais uma essência do morto. Tá. E eu tenho que fazer... Ah, na verdade, duas essências da escuridão. Pronto. Eu já vou explicar pra vocês por que disso. Ah... Essência of Darkness. Tá. Não, Mirelli! Isso é pra vocês verem como gasta mesmo esses corações pra fazer os cavalos especiais. Nós não temos mais nenhum coração do Heart of Darkness. Ah, é? Nós temos que depois tentar matar mais... Mais cavalo depois. Tem que esperar aparecer o nomezinho agora pra nascer o próximo cavalo. É, tem que ver se vai sair do teu ou do meu. Se vai aparecer no meu ou no teu. Ah... Nós não temos... Ah... Tesoura. Cadê a tesoura do... Ó, apareceu agora. É, então apareceu pra ti. O meu vai ser o Sudinho. Como é que é? O Sudinho. Em minha homenagem? Em tua homenagem. Ai, Céu. Tá. Tu pode dar pão lá pro Sudinho, por favor? Posso. Eu estou fazendo pão. Tá. Na verdade, eu estou colhendo trigo. Tem trigo colhido nos baús lá fora, tu viu? Não. Mas é sempre bom colher mais trigo. Sim, com certeza. No final do corredor tem uns baús e lá tem trigo. É, sim, eu conheço os baús. Tá, então o Sudinho tá lá. O Sudinho da mamãe? O Sudinho da mamãe. Opa. Ih, eu fiz feno. Olha como eu sou boa. Eu fiz feno. Amor, trigo são só uma linha com três. É, eu sei. Não parece. Eu sei, eu fiz sem querer. Eu botei no lugar errado. Acredito em ti. Pior é que eu acredito em ti. Não, o pão... E tu falou trigo. Tu não falou pão. E o pão, sim. O pão no fim eu aprendi. Eu não esqueci. Vamos deixar um aqui pra Mirelle, pra cada um ter duas cordas. Aí eu vou deixar por enquanto isso aqui aqui, que eu vou precisar fazer mais corações depois. Então eu já deixo isso aqui aqui. Pra fazer a armadura de escorpião é com isso aqui, ó. É com esse cheating. Que é como se fosse a pele. Não é com o ferrão. Não é o ferrão? Só que eu preciso 24. Se até agora a gente só conseguiu um. Se bem que agora com espada de pilhagem, se a gente achar mais escorpiões na rua, a gente pode matar. Ah, tu se lembra onde é que tá a tesoura? Que a gente pega as lãs? Eu nunca vi uma tesoura, vou ser bem sincera. Nessa série. Tô querendo dizer. Tanto é que quando eu ia pegar as ovelhas pra pegar lã, eu matava elas, lembra? Tem flores e mudas. Que calçadinho. Onde é que eu botei tesoura? Se é tanto baú, depois eu procuro. Ah, maldito portão. Tem dois, couro. Baús não organizados é um problema. A gente organiza os baús de vocês, tá? Eu não sei do que ele está falando. Não, não. Madeira processada, madeira bruta. Ó, amor, tu quer sair pro Matamog? Tá de noite? Tá. Quero. Então vamos. Eu tenho que pegar comida. Eu tenho 18 frangos aqui, eu até te dou alguns se tu quiser. Não, eu tenho comida aqui. Eu posso deixar isso aqui. Hashtag Merele querida. Eu vou deixar as essências aqui pra se acontecer um acidente. Por favor, faça isso. É, se acontecer um acidente. Vamos lá. Tu já está lá? Já. Estou te esperando. Ela botou Pegasus com um monte de espaço no final. Não botei. Eu não botei, só escrevi Pegasus. Está um nome grandão, cheio de espaço no final. Que droga. Vamos lá. É um monte depois. Cadê tu? Eu já fui. Não, Junior, como assim tu já foi? Eu estou aqui te esperando. Eu já fui. Junior, como tu é ruim? Venha. Mas eu estou aqui, eu estava te esperando pra gente ir junto. Tu está indo no deserto já. Sim. Junior tem cavalo. Tá, então mata. Tu tem espada de pilhagem também. Ele droppou o coração, Junior. Muito bom. Parabéns, Merele. Muito obrigada, amor. Qual o coração ele droppou? Qual cavalo que ele droppou? Não sei. Eu não sei. Calma, é muita coisa. Olha lá, tem aquele que dá espada. Vem cá, esqueletinho. Dá espada? Como assim? Eu vou matar esse bicho aqui. Esse droppou espada. Tem aquela espada pra matar. Olha, peguei. Ele droppou. Ele não droppou. Ah, ele droppou carne de zumbi. Ai, que chato. Peguei duas espadas de prata pra matar lobisomem. Mas é ouro? Não. Dá pra ser espada de prata ou se a gente fizer a de ouro. Tem lobisomem lá. Tem cobra. Tem mais esqueletinho. Vem cá que eu quero mais essas suas espadas. Dizem que é tribo essas espadas dele. De prata, é? É. Não, não droppou agora. Ô, Mie. Oi. Só cuida com o teu... Ah! Um escorpião me atacando. Eu vi. Tá, consegui mais quatro cheats. Não vai dar pra fazer uma armadura de escorpião. Se continuar assim. É que essa espada de pilha... Ó, cuida aquele monte de creeper lá pra não morrer, hein? Tu viu que eles estão numa reunião, né? É, eles estão reunidos. Eles estão conspirando contra a gente. Ó, esqueleto. Vem cá, vem cá, vem cá, Mie. Eu tô sem... Lobisomem. Ai, ai, ai. Eu não tô com o troço de ouro aqui. Eu também não tenho mais. O meu explodiu, não. O meu morreu. Não, o meu acabou. Ah, vou matar aquele que é normal, então. É. Eu ponho fogo nele. Tá, enquanto tu pega aí, eu pego aqui o troço de ouro. Maldito! Criper, sai daí. Criper, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ah, travou tudo. Pronto. São uns e salvos. Por enquanto. Por enquanto. Melhor ele não morrer. Tem ogro lá. Vamos matar o ogro. É, ele fica... Eu acho que ele fica testando até eu morrer, sabe? É o ogro da Obsidian. Achei que ia falar outra coisa. Ah, foi fácil, amor. Foi. Com essas espadas encantadas de diamante... Ui, maldito! Morre queimado no mármore do inferno. Tá, e cadê o cavalo que dropou, que você não dropou nada, né? Só enrola. Ele dropou carne de zumbi. O cara disse que tinha o troço lá em cima e que a gente não viu o escorpião azul. Ah! Como é que? Lembra que eu falei que tinha o escorpião, que a gente foi até lá e não tinha mais? Sim. O cara disse que tinha lá e a gente que não viu em vídeo. Olha... Eu acho que não, que a gente veio até aqui e viu, tá? Exatamente. Mas... Tipo, ele despawnou. Eu também acho. Ah, um lobisomem. Tem uma ravina aí que pode ter esses escorpi... Opa, tem um creeper aqui embaixo. Eu não tinha que ter descido. Tem um creeper aí, tem uma ravina que pode ter esses... Ogro de caverna e escorpião de caverna. Tá cheio de avestruz nadando aqui. Deve ser uma praia de avestruzes. Praia particular de avestruzes. Ah. Tem mais uns justinzinhos por aqui. Aqui tem mais camundongo. Camundongo não dropa nada. Tem que ser rato. Esse é camundongo. Tem mais ogro aqui. E eu tô quase morrendo sem comida. Olha, mas você falou que eu tinha comida. Sim. Eu tenho comida. Então coma. Comi. Venha ogro. Venha ogro. Bruxa! Shrek, morre. Bruxa, nego. Matei mais rato. Eu mato ela, amor? Se tu conseguir. Cavalo de... De... Esqueleto. Droga! Ela me envenenou. Maldita bruxa. Vai morrer queimada. Vai morrer queimada. Tem coelhos. Tem mais cavalos aqui. Nem dropou coisa legal. Como assim? Cavalos sombrios ou cavalos normais? Cavalos normais. Ah, daí não tem graça. Matou a bruxa? Matei, mas ela me envenenou. Tá envenenando ela também. Não, eu vou matar ela queimada. Morde ela. Mordo ela. Amor? Oi. Por que você foi embora sem mim? Tem uma bruxa lá que quer que eu mate? Quero. Se vinga. Por mim. Pode ser? Pode. Puxiu o deus. Morre, morre. Por que tu não tá morrendo? Tu vai me matar. Morre. Quem tá te matando? O esqueleto. Eu tava bugado aqui. Não sei, eu entrei nessa floresta e dá lag pra mim. Não posso entrar na floresta. Mas antes do dia que não podia entrar na... Qualquer floresta. Não era floresta. Era assim. Ah, me envenenou. Não, não tenho medo de ti. Era na jungle que tu ficava... Cap-se-cap. Sim, é qualquer coisa que seja fechada assim por tanta árvore. Tanta coisa. Tá cheio de... Tem lobisomem, tem creepers. Não tem cavalos. Não, só tem aqueles cavalos que eu matei que me treparem o carnetinho. Não tem cavalos que me treparem o carnetinho. Olha, tá virando lobisomem esse tio aí. Que robozinho. Que esqueleto robozinho. Só que eu tô tentando recuperar a minha vida aqui. Ai, gente, é muito bicho. Para, é bicho demais. Eu quero cavalos. É bicho demais. Eu vou morrer, eu vou morrer. Para, 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 para. Não quero mais brincar. Onde tu tá? Opsal. Morre, maldito. Morre. Tu deveria morrer com essa minha super espada. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Sai daí, sai daí que eu mato ele. Eu mato ele, Patinho. Mas esse esqueleto agora que vai me pegar. Dropou uma maçã dourada. Eu vou morrer, eu vou parar de novo. Eu vou morrer, eu vou morrer. Deixa eu afundar aqui. Tu tá muito medrozinha. Eu tava com um coração e eu tô com o... O... Ah, não lembro o nome. Dá pra fazer um rato burger. Eu tô com o... Como é que chama? Ai, gente, pelo amor de Deus. Com o medalhão. O medalhão de ir pra pegar a gata? Eu esqueci de deixar em casa. É. Por que tu trouxe? Porque eu esqueci. Acabei de dizer que eu esqueci de deixar em casa. Que parte do esqueci de deixar em casa. Ai, 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 Mirelle. Bom, conseguimos pegar umas duas espadas de prata. Parabéns. Consegui um monte de carne de zumbi. Essa minha espada, posso ir direto no creeper, dou duas parradas e ele morre. É bom. Que eu tenho um afiado, ao invés de ser três, aí não dá tempo dele explodir. Legal. Tá, vai lá alimentar meu cavalo, por favor. Como? Com pão, criatura. Amor, eu já fiz isso um milhão de anos atrás. Ah, muito bom. A senhora é muito eficiente. Você já tá adulto te esperando. Nós precisamos de ferro. Ai, gente. Que dificuldade que eu tenho de subir essas coisas. Sim, a gente já falou isso. E vamos dar um corte para pegar ferro, então? Ah, deixa eu... É, eu acho que a gente vai ter que dar um corte. Não tem ferro por aí. Vamos naquela ravina. Qual? Vamos. Vamos. Já que nós estamos aqui, vamos na ravina. Onde? Vamos na ravina. Não quer largar essas coisas tudo em casa? Não. O que foi isso? Não. Vamos tentar... Ah, eu peguei ferro quando eu tava fazendo isso aqui, mas eu não lembro onde é que eu botei. Ah, não, Junior. Não creio. Tinha ferro lá embaixo. Que bocó. Bocó é tamanho. Junior, ela vai ouvir esse vídeo e não vai gostar nada a nada. Retiro aqui do vídeo. Não, também não vê os vídeos. Olha que às vezes ela vê. Olha que eu vou avisar ela. Tá, também não é bocó. Aqui. Tem ferro ali, ó. Onde? Ah! É bem que ela não caiu na lava. Poxa vida, como é que você não me avisa, Junior? Eu falei, criatura. Eu tava quase morrendo. Ainda bem que eu não morri. Mas eu tava quase morrendo. Ah, Junior. As pessoas te seguem assim na maior... Ai, pela madrugada. Eu fiz uma cachoeirinha aqui pra nós vim. Tá. Tá, tem ferro. Confiança. E nem pra tu avisar. Calma. E se eu tivesse caído na lava? Calma. Aqui não tem ferro. E se eu tivesse caído na lava, eu não acredito que caí de uma queda desse tamanho. Pera aí, que isso aqui é perigoso. Tô operando. Pelo menos eu vou pegar só o ferro suficiente pra gente poder fazer mais duas... Mais armadura e a gente também precisa fazer picareta. Não, armadura não. Não, só pra gente fazer as selas, pra poder fazer os cavalos. O resto a gente faz no offline. Eu só quero ver se eu consigo pegar isso aqui... Hum... Não, tá legal isso. É, pera aí. Se eu fosse tu, eu construí uma torre de um bloco só e tirava essa lava daí. Vamos fazer uma lábora suicida aqui. Faz, então. Tá. Já? Só? Sem graça. Tá, pera aí, pera aí. Dá licença. Tá... 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 Bonito pra lá. Vamos... Quer ver o que tem pra lá? Quero. Eu botei primeiro. Aí a pessoa bota os troços na nossa cara. A pessoa não sabe de nada. Aí a pessoa bota os troços na nossa cara. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tô operando, tô operando. Pera aí. Ai, carvão. Carvão tem um monte em casa. Ah, mas eu gosto tanto de carvão. Ferro. Ferro, ferro, ferro. Tá. Vamos pegar esses ferros aqui rapidinho. A gente já pode fazer nossas... Tá. Tá o quê? Já podemos voltar. Ah, ele vem roubar meus ferros ao invés de pegar os dele. Pra que você tava pegando aqui? Era eu? Nada a ver? Tu tava lá dentro, ó. Nada a ver. Tudo a ver. Tava pra cá, ó. Tudo a ver. Nem negativo. Vamos, vamos pra tetinha. Tô aqui, amorzinho. Tá. Nós vamos voltar como? Pela cachoeira de água que eu fiz. Ah, não, Júnior. Aquela que tu adora. Não. Eu não vou conseguir. Não acredito que tu fez isso, Júnior. Júnior, tu é muito mal. Depois fica a hashtag Júnior querido, né? Tu não perca. Júnior querido. Júnior querido. Eu tava quase conseguindo. Força que eu acredito em ti. Ó, tô aqui, tô tentando. Vai, Brasil. Acredito. É, daí forçou a barra. Forçou a verdade. E ainda tinha gente que acreditava, hein? É. Vamos lá. Pobrezinhos. É. Quando tava perdendo de cinco, não. Vai ser seis a cinco. Ó, tem escorpiãozinho, filhote. Oi, amigo. É, só a gente pegar. Então pega. Vou pegar. Vai dar problema pra gente poder voltar. Vou chamar agora de Y. Pronto. Não, faz J. Tem mais três aqui, ó. Ó, tem outro. Tem mais dois lá, ó. Tá. Vou botar J. Só não vai morrer com eles, né? Ai, tá, né? Não dá pra pegar dois? Não, tem que ser um por vez. Droga. Vamos levar eles rapidinho. Tá. Eu nem vi que era a manha que eu matei. Ai, vai dar bug de novo. Vai, ó, ó. Começou. O meu não morreu. O meu também não morreu. Nenhum dano. O meu levou dano. Ah, droga, 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 droga. Não, mata o escorpião. Júnior, eu caio, Júnior. Por que que tu não me faz? Eu tenho que soltar ele. Peraí. Cadê minha pá? Ué, eu não tenho pá. Eu tinha pá. Pra poder pegar, pra poder entrar aqui. Eu vou levar um pouquinho de dano. Me perdoe, Pistão. Tá, eu vou deixar ele aqui fora, tá? Porque aqui a gente pode cuidar dele. Aqui onde? Tá, aí eu dou agora um ratinho pra ele. Tá, dá 50 ratos pro Jota. Pronto. Olá, quase matou. Tudo tua culpa. Eu preciso comer os 3 ratos. Não tenho rato aqui. Júnior. Tá, tu vai pegar o outro? Não, deixa que eu pego, tu vai matar o coitado. Tá, o outro tu põe de... Toma, vai derreter esse ferro. Tá bom. Esse eu sei fazer. O outro tu põe agora de M, tá bom? Tá. Mister M. Não, é o Jota e a M. Eu sei. Eu entendi. Não sei, né? Vai que desenhe. Eu entendi. Cadê meu Pegasus? Ah, M. Vai levar um daninho, mas é rapidinho, tá? Ah, continua assim, por quê? Assim como, Mirelle? Acho que agora deu, sei lá. Não tô te entendendo. Ah, desde quando tu me entende? Nunca. Então? Ah, derreteu? Não. O Gil tá andando de popôzão aqui, ó. Gil popôzão, Gil popôzão. Eu vou guardar as coisas aqui pra não ter problema. Isso aqui vem pra cá. Eu também vou guardar as coisas. Isso aqui, eu vou botar essa massa dourada pra cá. Vamos pras coisas do Mokwitch. Isso aqui vem pra cá. Daqui a pouco já dá pra fazer um negócio, ó. Essas duas espadinhas eu vou deixar aqui. Isso aqui eu vou ganhar da bruxa, eu deixo aqui. Não, isso aqui devolve. Ah, isso aqui eu pego. Isso aqui eu pego. Isso aqui eu pego. Meu, ah, tá. O que foi, bagunceira? Nada? Areia, até areia eu peguei. Os bichos estão dropando um monte de coisa aqui. Eu dropou um monte de coisa boa. Eu vou lá botar na... Eu tenho que fazer, ah, aqui, a coro. Um, dois, três. Depois se tu quiser ver... Ah, idiota, maluca. Se eu quiser ver a idiota o quê? Tua filha doida fica batendo na gente. Ah... Depois se tu quiser ver o meu baú... Ah, como é que se faz a cela do Mokwitch mesmo? Ah, é tanta coisa que eu esqueci. Parabéns. Pela primeira vez tu esqueceu. É. Eu lembro que é com couro... E com ferro, mas eu não lembro... Você já pegou os ferros que tu precisa? Eu tinha um pouco de ferro. Nossa, de cabeça agora eu não vou lembrar. Eu achei que fosse assim. Ah, tem que ter mais um ferro, eu acho. São três ferros. Sei lá. Deixa eu tentar mais uma vez, senão eu vou ter que dar uma pausa aqui. Tá. E ver como é que faz aqui de cabeça. Pois é, eu... Eu não lembro. Nossa, como é que é a cela do Mokwitch mesmo? Primeira vez que isso acontece, eu acho. Ah, é que é tanta coisa que a gente já... Eu não sei, não tô questionando, é que é bonitinho. É... Eu não lembro de cabeça. Eu não lembro de cabeça. Tu quer que eu faça alguma armadura pra ti? Ah... Pronto, agora os do teu canal também viram. Tá, então eu preciso de três aqui, eu preciso de mais dez. Pronto, menininho! Estamos abastecidos de ferro! 24! Um pack de 24. Ó, eu acho uma coisa. O que que tu acha? Eu acho... Eu acho... Pronto, duas celas. Pega uma cela, Patinho. Me dá, então. Já tá noite? Já. Ah... Não. Não quer matar Mokwitch? Tá, deixa eu guardar aqui. Tá, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Tá. Vamos dormir que o episódio já tá grande demais. Não pode dormir. Pode. Pode dormir. Não tá conseguindo dormir. Vamos fazer os nossos cavalítios pra finalizar o episódio. Tá. Ah, não saí. Ah, bopão. Não saí. Tá, então é o seguinte. Eu vou te dar um desses. E vou te dar um desses. Tá? Primeira coisa que tu vai fazer. Tu vai botar uma cela no teu cavalo. Tá, tô indo lá. E eu vou lá botar uma cela no meu cavalo. Que nome tu deu no teu cavalo? Gostudinho. Ah, é verdade. Botei. E agora? Subo? Ah, não. Não? Sobe. Ah. Não. Júnior. Tá, vem aqui pra fora. Trazer aqui pra fora. Ah, então eu tenho que subir. Tá. Tá. Agora sai dele. Sai dele. Agora tu vai dar a essência of darkness. A essência da escuridão pra ele. Tá. Ele vai transformar ele num cavalo morcego. Com o botão direito. Sim. Olha lá. Está se transformando. Oh my God. Se transformou num cavalo morcego. E eu vou fazer o mesmo. Eu vou dar a essência da escuridão. pra ele se transformar num cavalo morcego. Tá. Muito tri. No teu caso, pra te transformar o teu cavalo num Pegasus, tu tem que subir com ele. Subir? Até o level acima dos 150. No Y. É. Agora, como é que tu vou... Um Creeper tá descendo. Um Creeper? Aham. Um Creeper tá entrando na nossa área. O meu eu não preciso fazer no level alto. Pelo menos eu acho que não precisa, tá? Mas eu vou ficar te olhando aqui, ó. Tá, mas é o 150. Aqui, na plataforma que eu fiz. Lá no meu guarda-chuva. Eu vou iluminar isso aqui. Interessante. Aperta o F3 aí. 155. Então, estamos acima dos 150. Tudo friamente calculado. Agora tu vai dar a tua essência da luz. E vai transformar ele no Pegasus branco. Pegasus branco. Ai, que lindo. Muito lindo. Amei. E eu vou dar a essência do morto. Ele é um canal de príncipe. Pro meu cavalo. Tá. Que vai fazer ele ficar um cavalo... De gosma. Um cavalo capenga. Que com o tempo... Se eu não me engano, demora 4 ou 5 dias do Minecraft. Vai perder a geleca. Eles vão perder a geleca e vai virar só osso. Caramba. Tá. O Junior vai ter um cavalo zumbi e eu vou ter um cavalo de príncipe. Então, demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu fazer... Uhul! Uhul! Com esses cavalos especiais. Uhul! 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 pra isso. Olha que lindo o Junior voando, bem zumbizão. Onde é que tu tá? Eu tô aqui? Eu tô aqui? Tá lá. Ó a Mirelle no cavalo de príncipe dela, viu? Eita, viu? E ele plana. Sim, ele demora pra descer. Ótimo. Tá, depois a gente tem que trazer aqueles escorpiões de lá, né? Mas agora a gente pode botar a cela neles e pode vir com eles pra... Eu só tenho que achar que ele ia... Ah, eu lembrei. Nesse baú aqui, ó. Lá no canto, do lado das fornalhas, tem as lãs que eu usei pra fazer o templo e a tesoura tá aqui. Ah, tá. Eu vou ver se realmente tem como tirar a célula com a tesoura, né? Eu nunca vi isso aí, mas teve um inscrito que disse. Vez em quando os inscritos gostam de trolar um pouco também. Então eu vou tentar. E às vezes ele também fala a verdade. Não, muitas vezes a tua pele tá voando, assim. Ele fica caindo um pouquinho de slime. É. Chuva de slime de pele de gosna. Tá. Então eu vou botar... Ah, ele tá saindo. Saindo o quê? Tem... Tem aqui, ó. Tem uma baia vazia aqui. Se bem que com essa baia aqui, eu acho que eu tô perto demais. Não vou deixar aqueles cavalos reproduzirem. Mas depois eu vou organizar direitinho. Porque agora a gente não precisa de todos os outros cavalos. Ah, aqui tu vai levar dano quando tu sair. Ah, tudo bem. Mas eu vou levar dano em mim, não no cavalo. É, a gente... Tudo bem. Tá. Depois eu arrumo isso aqui. Eu não... Esse aqui eu não cheguei a fazer. No outro eu tirei o meio bloco de cima, lá. Vamos acabar aqui com eles de fundo? Vamos. Então tá aí, ó. Ossudinho, pegas os... Pronto. Cavalo zumbi, cavalo de príncipe. Pronto. Deixa eu dar um F5 aqui. Que aí fica melhor. Ah, cara, nós estamos com a camisa do Brasil. Eu ia comentar sobre isso, sabe? Mas eu pensei, ah, vai, deixa quieto. Ai, ai, ai. Tá certo. Gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se gostaram, não esqueçam de dar um like, um favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Facebook, Twitter e Google Plus estão aí pra ajudar. Obrigado a todo mundo que tá compartilhando. Isso tem feito os canais crescerem bastante. Somos gratos a todos que têm contribuído. De qualquer maneira, isso é muito bom. Quem estiver vendo o vídeo no meu canal, passem no canal da Mi. O link vai estar na descrição. E quem estiver vendo no canal da Mirelle, passem no meu canal, que o link vai estar na descrição também. E vale lembrar que se vocês quiserem jogar com seus amigos num servidor de Mock Witchers, eu fiz o tutorial ensinando como fazer o que vai estar na descrição do vídeo. É bem tranquilo. Vale lembrar, teve um inscrito que falou, ah, eu tentei fazer aqui, mas no meu computador fica muito lento. Claro, vale lembrar que vocês estão, além de jogar, vocês estão gerenciando um servidor. Então, se o computador de vocês for muito fraco, não adianta fazer, porque não vai, vai dar uma travadinha. Vai dar uma travadinha, né? Mas com a gente aqui, que temos uns computadorzinhos bons, nunca tivemos problema. Eu não sei configuração, eu não sei qual é a configuração mínima. Testem a coisa que vocês fazem aí rapidinho, não demora cinco minutinhos. Então, testem e vejam se funciona, que fica bem legal. Teve gente que disse que não sabe como instalar o mod do Mock Witchers. Eu quero ver se eu trago um tutorial pra vocês também na semana que vem, explicando como instalar o mod. Recadinhos, Mia? Sim, fiquem de olho, porque amanhã nós teremos episódio novo de SimCity. Opa, recapitulando, nós teremos episódio novo de The Sims no meu canal. Todo mundo pedindo The Sims, eu criei uma família nova, não sei se vocês lembram que eu comentei no episódio de terça-feira. Então, amanhã, sábado, vai ir ao ar o primeiro episódio da nova série de The Sims 3, que é a surpresa, mas eu tenho certeza que muita gente vai gostar, então não percam, pessoal. Vai ser bem legal mesmo, fiquem de olho no canal da Mi. Tá, gente, então por hoje era isso, vamos ficar por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like, favor, e sempre. Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Fala tua voz agora. Tchau, tchau.